olha gente que coisa linda infelizmente vão ter um barulho no fundo porque tem construção e começaram a bater bem na hora que eu ia gravar mas olha gente que coisa mais linda as abelhas abelha tem quantidade tem muita abelha parece uma neve o pé olha todo tronco que você vai tem abelha gente muita brilha aí eu quero mostrar pra vocês o seguinte estão vendo essa árvore que cortada aqui ela fazia muita sombra e inclusive quando eles podaram a árvore olha eles acabaram quebrando esteticamente não ficou bonito embora já está preenchendo ali no meio mas deu uma abertura olha de sol e antes ela estava com uma árvore com a copa mais alta que ela olha essa abelha gente olha isso maravilha ela estava com uma copa que que cobria tudo ela e mais esse galho aqui que fechava então o que acontecia ela produzia pouco e às vezes ela produzir até de um lado só com essa abertura olha a carga que ela vai dar inclusive eu vou mostrar aqui pra vocês aqui no vizinho olha tem ali também que eu não está construção mas ainda não abriu as flores estão vendo ela está ainda pequenininha né sem abrir mas vai também produzir bastante agora aqui gente sinceramente esse ano aqui arrasou e tá pra vir mais chuva por aí essa semana espero que as abelhas polinizem antes né pra não cair muito das flores então essa aqui gente é jabuticaba sabará que a hora que o pé tiver carregado eu vou vir filmar aqui pra vocês